Teve apreensão de armas de fogo em Padre Paraíso. Em continuidade às ações de prevenção a crimes violentos, militares receberam informações de um vendedor de armas de 44 anos. Olha lá, Lamoni, até é uma arma tipo de pirata lá. É, olha lá, aquela tipo banhada ouro lá, é uma garrochinha. Bonita a arma, hein, rapaz? É. Fantônio vai me contar o que aconteceu aqui. Ei, Fantônio, comércio ilegal de arma. Não pode, gente. Paz para Padre Paraíso, Fantônio. Pois é, Nicomédi, essas armas e munições ficam mais bonitas ainda, sabe onde? Na delegacia ou nas mãos da PM durante uma apreensão. Nós temos aí uma garrocha calibre .32 com uma dúzia de munições entre intactas e detonadas, mais um revólver calibre .22 e uma pistola calibre 9mm, com um carregador contendo oito munições intactas. Essas armas foram encontradas em poder do homem de 44 anos e a polícia chegou até ele através de que, Nicomédi? Adivinha? O Curióca Antônio, Nicomédi. O Curióca Antônio, Nicomédi. O Curióca Antônio, a polícia trabalhou, chegou até o cidadão, fez uma revista, nada de irregular ou ilegal com ele. E aí perguntaram, falou, olha, nós temos uma denúncia que o senhor está vendendo armas. E a gente pode ir lá na casa do senhor, para poder verificar se realmente é mentira o que estão falando com o senhor, vai que não é, né? Vai que não é o senhor. Aí, não, vai lá. E aí a polícia chegou lá e encontrou, confirmou realmente que ele estava envolvido com essas armas. Elas foram recolhidas, o cidadão foi preso por posse ilegal de armas de fogo e ele vai ter que se justificar agora, perante a justiça. Importância da denúncia anônima, Nicomédi, e a polícia rapidamente dá a resposta. O colecionador pode apreciar, né, Fantônio? O armamento, pode ter, se tiver tudo legalizado, registradinho. Agora, quem não tem os registros, realmente não pode admirar a beleza da arma, né? É, porque esse trem, solto na mão de quem não é treinado, de quem não tem legitimidade para possuí-lo, vai dar problema, com certeza. E aí o Fantônio tem razão. Melhor que fique lá na delegacia, né? Estampado lá, vai lá para o fórum. Depois de um tempo, eles mandam isso lá para aquelas empresas, para destruir, Fantônio. Incinerar, passa a patroa lá em cima, ataca no fogo, destrói tudo. Obrigado ao Fantônio e Peço. Destrói no alto forno, né, Lamonê?